Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós teremos um tutorial de como utilizar o plugin Vlibras para que a gente possa ter uma interface no Moodle para poder verificar essa tradução. Na verdade, a gente tem a língua brasileira de sinais integrada com o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bora lá conhecer um pouquinho? Pois bem, vocês estão vendo aí ineditamente, vocês estão vendo um pouquinho da minha sala virtual do Moodle. E aí eu gostaria de falar para vocês que esse ambiente virtual, ele naturalmente tem a possibilidade de integrar um plugin muito conhecido que é o Vlibras. O Vlibras foi criado justamente para fazer essa transcrição, por exemplo, de partes textuais, de sites que podem ser transcritos para a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, o que a gente acontece? Ao utilizar esse plugin que foi criado para ser incorporado com sites e outros tipos de mídias digitais, como por exemplo o nosso Moodle aqui, esse ambiente maravilhoso. Então, a gente está aqui utilizando o Moodle do IF Goiano. A gente pode utilizar então para fazer esse processo de transcrição e auxilia muito para as nossas estudantes surdas. Então, para todas as pessoas que forem surdas, que estiverem fazendo um curso no IF Goiano e estão acessando o ambiente virtual de aprendizagem do Moodle, é possível a gente utilizar esse plugin e ele está instalado em quaisquer páginas que você acessar. Naturalmente, se você acessar presencial.ifgoiano.edu.br, você vai conseguir o mesmo do Moodle EAD. Então, ele já vem incorporado como um plugin nativo. E vocês já devem ter visto inclusive esse símbolo também em outras páginas da internet. Então, é aqui do lado, acessível em Vlibras. Então, tem sempre esse icone azul com o símbolo de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e você consegue ver esse processo acessível. E como assim acessível? A gente tem, ao clicar, a gente consegue fazer um mapeamento de todos os elementos textuais que podem ser traduzidos para a língua de sinais, tá? Então, esse é o bonequinho que a gente consegue ver, né, que dá as suas boas-vindas. E ele fala, né, oi. E conforme a gente vai passar o mouse pelo texto, certo? A gente consegue ver e pedir para que haja esse processo de transcrição com esse plugin que fica sempre aparecendo lateralmente, tá? Então, qualquer página que você tenha entrado, principalmente sites do governo, que você tenha visto aquele plugin lá e não sabe para que o que está falando. Então, esse plugin foi criado, então, tá? Então, vamos usar no fim das contas. Quando você clicou lá, automaticamente, agora, os nossos elementos textuais, eles vão aparecer uma opção de selecionar, e vai ficar mais azulzinho, que é onde você vai selecionar aquilo que vai ser transcrito. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima do nome da nossa disciplina e a gente vai ver o que vai aparecer. Então, ele vai fazer a tradução. Então, também, processadores de texto e apresentação multimídia. Então, algumas palavras, pode ser que ele não, naquele momento, ele não entenda o que que significa, qual é o sinal, lembrando que há questões até mesmo de sinais que mudam, né, de estados para estado. Então, mesmo que ele não entenda, ele vai fazer a transcrição com o alfabeto, né? Então, você vê que Thalia e multimídia foram dois casos que ele não compreendeu, ele fez o alfabeto mesmo, quando ele não conseguia verificar quais eram aquelas palavras. Então, é bem bacana, porque a gente pode ir passando pelo texto e selecionar qual é o texto que a gente quer. Então, nesse caso aqui, é um grande abraço. Então, grande e abraçar. Então, é interessante, porque é como se fosse, né, justamente aqui o virtual, você consegue mudar pela velocidade de reprodução, você consegue mudar aqui também algumas outras configurações, se é menino ou menina. Tem questões de regionalismo, por exemplo, posicionamento da tela. Então, é um plugin bem bacana, que consegue auxiliar bastante. Então, vale a pena para quem quiser conhecer, para quem quiser utilizar, para quem não sabia ainda. Então, ó, fórum de avisos. Fórum, avisos. Nesse caso, ela não conseguiu perceber qual era a palavra, mas ela fez a transcrição, então, pelo alfabeto. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, sempre aqui, ó, tem a opção do plugin Vlibras. Então, para quem quiser conhecer e quiser aprender um pouquinho mais, vale super a pena. Tanto professores quanto estudantes, com certeza vale essa dica. Tchauzinho!